O ministro das comunicações testa positivo para a covid-19 e diz que teve febre baixa e dor de cabeça, mas que agora passa bem. Fábio Faria relatou nesta quinta-feira que está usando um composto de medicamentos, incluindo a hidroxicloroquina. Ele afirmou que estava monitorando a saúde desde o jantar para selar a paz entre Rodrigo Ma e Paulo Guedes, em que participantes testaram positivo para a doença. Na quarta, Faria foi ao Palácio do Planalto entregar o projeto de lei que propõe o fim do monopólio dos Correios e concedeu entrevistas sem utilizar máscara de proteção.